E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos para mais um vídeo do Rede Desapego Esse vídeo é apresentando o Motor Cummins Turbo Diesel 400CV 1800RPM 6 cilindros Ele atualmente está junto de um gerador Mas estamos vendendo somente nesse anúncio o motor Então quem tiver interesse aí vai ter o link de compra tudo na descrição do vídeo Ou se você estiver já vendo o vídeo em nosso site Basta qualquer coisa se tiver alguma dúvida fazer contato Ou comprar por aí direto, tudo bem? Então é isso, aguardo sua compra e até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever, dar like no vídeo e compartilhar Para ajudar o canal a crescer e a gente colocar ainda mais produtos aqui Valeu? Um abraço a todos